Música Vice-Presidente do Conselho Nacional Islâmico Timor-Leste, Russo Comunidade Mussolmano, Moris Tuer, Doutrina. Documento Fraternidade Humana, Neve Timor-Leste, Adopta Ona, Rusitina Rihonrua Sanolú Recensiato Agora, Vice-Presidente do Conselho Nacional Islâmico Timor-Leste, Abdullah Inácio António Soares Ateten, Durante na Implementação Documento Fraternidade Humana e Timor-Leste, Lá Udiac, Tambalaiha Problema, Entre Serrani Católica, Nosrani Islâmico e Timor-Leste. Implementação Fraternidade Adopta TVS e Timor-Leste. Implementação Então, a liderança realizada em Lima, nós estabelecemos associação de turismo religioso. Padre Angelus Salsinha, que é o presidente da Associação, Atan Hau Rassiq, presidente do Conselho Fiscal. Nós não temos isso. Você partiu de isso, você tem o Estado. Nós pronto colaboramos com a gente para estabelecer cinco cartas fraternidades, onde você tem pais e neném, você tem o serviço, você tem o parlamento, você tem o presidente, você tem o governo. Você tem o dia. Antes, no parlamento nacional, aprova no adopta-nudar documento importante Estado Timor-Leste Nian, no Timor-Leste Nudar Nação da Huluk, Nebemac adopta documento refere. Santina de Jesus, Adérito Siménez, Gémen. E aí Tchau, tchau, tchau.